Tá! Vamos ver se sai agora, hein? Olá, eu sou a Beta Martinez do blog Aceito Sim e a minha convidada de hoje é a Vivi Gomes, assessora de casamento. Entre tantos papos, falamos sobre algumas dicas, alguns empecilhos e tudo o que pode acontecer no seu casamento. Oi, gente, eu estou aqui com a Vivi Gomes, a minha assessora de casamento. Vivi, eu queria que você contasse um pouquinho o caminho da noiva para chegar na assessoria. O que ela precisa fazer para chegar, para ela entender que realmente eu não posso casar sem uma assessora? Tá, primeiro é assim, você tocou num ponto importante que é a questão dos noivos ficarem se questionando ah, mas preciso de uma assessoria, não preciso? Então sim, isso é muito comum, principalmente da parte dos noivos, os homens. Quem me procura sempre é a noiva. Quase que 99% dos casos de noivas que chegam até mim, elas vêm através de indicação. Isso é bom, né? Sim, já aconteceu... Ah, foi o meu caso? Vão várias indicações. Já aconteceu uma situação, não sei se posso contar, foi engraçado, que foi assim, ligou uma noiva para mim e falou assim, Vivi, eu quero te conhecer pessoalmente, tal, 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 você está casando uma amiga minha. Falei, ah, que legal e tal. Aí eu falei, então, ela que me indicou para você? Ela falou, não, eu que indiquei você para ela. Eu falei, mas como assim? Se você não me conhece, como você me indicou para ela? Ela falou, na verdade, uma prima minha, que trabalha com eventos corporativos e é super exigente, esteve num casamento que você estava realizando. Então, mesmo como uma simples convidada, no dia ela ficou te observando e falou para mim, olha, o dia que você casar, pode contar com essa pessoa. E eu queria que você citasse, Vivi, três aspectos importantes para o sucesso de um casamento. Eu acho que para o sucesso de qualquer coisa, seja qualquer projeto, é o planejamento. É a base de tudo. Exato. Então, a primeira coisa que eu falo para as minhas noivas, elas falam, ah, será que eu preciso ver assessoria agora? Óbvio, quanto antes você puder ter assessoria, melhor. O que acontece? Um casamento hoje, até por ele ter virado o evento que ele virou, cada vez mais personalizado, cada vez mais exclusivo. Muitos fornecedores envolvidos. Exato. Às vezes a gente tem 30, 40 fornecedores dentro de uma festa de casamento. É mesmo, é muita coisa. Aí eu digo a elas, olha, vocês comecem sempre pela assessoria. Então, o primeiro ponto é planejamento. Planejamento. O segundo. Depois que você planejou esse evento, e aí que ficou determinado qual é o perfil da festa, aí a gente tem que validar uma série de coisas que eu acho muito importante. Então, a escolha do local, ela tem que ser muito assertiva. Eu tenho noivas, por exemplo, que acabaram deixando pra ver a assessoria depois, e aí vinham até mim, ah, então, eu vou casar no lugar X. Ah, legal. Quantos convidados você tem? Ah, 300. E a gente sabe que não comporta. Mas aí também não é um erro do local? Não, na verdade não é... De vender um casamento pra noiva sabendo que não comporta? Sim, acontece. E a gente sabe disso, que os espaços acabam dizendo, olha, vai dar, fica tranquila, que comporta. Tem uma quebra de lista. Sim, eu já ouvi espaço, você tem uma quebra de 30%, e a gente sabe que não é mais assim. Não existe uma quebra tão alta. Então, o que eu digo às noivas, é que elas têm que ter cautela, tranquilidade, não sair fechando espaço sem fazer um estudo, se realmente vai comportar. Aí um ponto que eu queria falar, que eu acho muito importante também, é a escolha do buffet. O que acontece, Betta? Antes de eu me tornar assessora, eu já tenho uma bagagem aí de um pouco mais de 12 anos, na área de eventos, com foco no social, casamento. E eu comecei como área comercial de espaços de eventos. E depois eu fui trabalhar com gastronomia. Então eu tenho um conhecimento meio que global, né, por ter passado por tudo isso. E a parte da gastronomia é algo que pra mim é fundamental. Então eu vejo, assim, o serviço, a escolha do serviço, ele tem que ser condizente com o tipo de festa. A questão musical pra mim também é muito importante. Comida boa, música boa, bebida boa, eu acho que isso. Eu acho que o sucesso da festa são esses pontos. O planejamento, o espaço, a gastronomia, a bebida, o DJ. O que você acha essencial que a noiva, na primeira reunião, te pergunte? Ou algumas, duas ou três perguntas que você espera que a noiva faça pra você? A minha primeira reunião com as noivas, em geral, são super longas. A gente nem percebe, mas é porque elas se sentem tão à vontade pra falar tudo comigo. Elas me perguntam coisas que elas não teriam coragem de perguntar pra ninguém. Mas a primeira coisa que elas me perguntam é quanto vai custar. E depois elas me perguntam coisas no sentido Ah, o que pode dar errado? Tudo! Se a assessoria não for boa... Olha, pode dar tudo errado. Tudo pode acontecer, Beto. Imprevistos estão aí. Sim, até porque uma festa de casamento ela envolve muitas pessoas. Ela envolve vários fornecedores. E ao vivo. Aí qual que é a questão? É como a assessoria sai, como é que ela ajusta tudo isso. Entendeu? E eu acho muito importante esse convívio com os noivos numa assessoria completa, vamos dizer assim. Pra conhecer, né? Pra entender. E aí o que acontece? Eles confiam 100% em mim. Então eles sabem que se por um acaso tiver algum probleminha, eles sabem, não, a Vivi vai resolver da melhor maneira possível. É o que eu espero, tá? É o que eu espero, porque eu não quero ter um problema. Não tem, né? E nenhuma noiva quer. E não vai ter. Primeiro, tem que confiar nos fornecedores. Qualquer noiva que venha me contratar, ela vai ter muito mais do que ela contratou. Porque esse é o meu perfil. Eu sou assim. A diferença é, quando a gente tem uma relação que vai além da profissional, eu não vou medir esforços pra fazer. Eu vou mover montanhas pra dar certo. Isso eu vejo tanto no seu serviço, quanto um decorador. Ela pedir uma flor que não é fácil e o cara tem um carinho enorme pelo casal. E vai buscar onde estiver, entendeu? Exatamente. Então é isso que a gente fala, ter essa empatia ao longo. E por isso que o papel da assessoria desde o início é muito importante, né? E mesmo que existisse um manual, tá? Sem problemas que podem acontecer num evento, como resolver. Ah, vai ter um... Ainda assim, ela não conseguiria fazer. Sabe por quê? Porque ela não tem a experiência. Não dá. Ela não tem a prática. Não adianta só a teoria nessa hora. Precisa da prática. Erros que eu cometi ano passado, hoje eu já não cometo mais. Já teve uma situação muito louca que aconteceu em algum casamento? E olha que eu sou uma assessoria, você sabe, porque eu encho, né, pra falar de comer. Precisa comer, precisa comer. Isso é importante. Porque o que acontece? Às vezes as madrinhas não comem e elas acabam passando mal no altar. Então isso de pressão... Não é vídeo de Facebook, aquela que eles vai. Não é, acontece. Já tive, infelizmente, situações no altar. E olha que a gente tá sempre atenta. Então tem sempre na bolsa sal, alguma coisinha pra comer. Olha, se alguma madrinha minha me dá um bexame de desmaiar, não vai desmaiar nunca mais. Porque não vai levantar mais. Essa é uma situação. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Contanto que tem alguém por trás, muito experiente, que vale dar o suporte. Pra fechar, Vivi, um conselho que você dá pra essas noivas que deixam o serviço de assessoria ou ainda não acreditam que elas realmente precisam. Qual o conselho que você dá pra realmente convencer essa pessoa que não tem como casar sem assessoria? Eu acho que as noivas têm que pensar que é um dia único e que não vale o estresse, o nervoso, a dúvida. A nossa expertise, a nossa experiência vai trazer as melhores soluções pra eles. E principalmente nessa questão financeira. Porque assim, eu vejo as noivas quando elas falam em não ter assessoria, eu nunca ouvi uma noiva falar eu não vou ter porque eu não quero. Não, não existe isso. Ela diz o contrário. Ela diz assim, eu não vou ter porque eu não posso. e aí o não poder ela tá relacionando com a parte financeira. Mas aí a gente explica pra ela que contratar uma assessoria é um investimento. Pois é. Aí a coisa muda de figura. Ela entende que uma vez contratando uma assessoria ela vai otimizar tempo e dinheiro. Entendeu? Uma vez que eu vou trazer os fornecedores que têm totalmente o perfil dela, tanto da festa e principalmente dentro do orçamento dela. E pode também ajudar numa negociação extra. Não, pode não. A gente super ajuda porque querendo ou não a gente movimenta bastante também as agendas dos fornecedores. Então é natural que eles façam uma condição especial pra gente de assessoria. Então eu acho que esse é o ponto principal. A noiva tem que ter essa consciência de que ela vai otimizar tempo e dinheiro. Então gente, por favor, acreditem no serviço da assessoria que não é uma balela, não é um item opcional. Ele é um item fundamental no casamento. A Vivi perguntou se eu tenho uma pasta de fornecedores. Não tenho uma pasta de fornecedores. A pasta de fornecedores tá aqui, ó. É porque a Betha é uma noiva um pouco diferente. Eu que tenho que ficar em cima de você. Ah, mas agora você me aguarda. Faltam sete meses. Agora o relógio bateu, agora a gente tem aí. Mas vai ser tudo lindo. Vocês vão poder acompanhar. Obrigada. Obrigada a você. Amei as dicas. Espero que vocês tenham compreendido a importância disso. Obrigada. A pessoa fica serena, né, na frente do vídeo. Tipo, no encontro com Fátima Bernardes. É o encontro com a Betha Martinez. O encontro com a Betha Martinez. Nós vamos falar sobre o sucesso do... Não vamos falar de nada. Errei. Os principais caminhos que te levam. No último eu sempre erro. Não tô achando a frase ideal. Vamos lá. Preciso beber. Acho que é falta. O nosso principal foco hoje não é o foco. Nossa, gente. O que acontece? Eu vou tomar um suco. Nunca aconteceu isso, Viviane. A culpa é sua. Tô aqui, tô agora. que eu não tô conseguindo pra mim. E o assunto de hoje é o melhor caminho pra você noiva encontrar a sua assessoria de casamento. É isso. Já esqueci. a ver? Vai, vai. 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 Vai.